A musculação tradicional da academia vai te ajudar ou não vai te ajudar na corrida? O grande ponto é o seguinte, como o Jack, então vamos por partes. Primeiro, o que seria a musculação tradicional da academia? É aquele 3 de 10, 3 de 12, são os treinos de força de forma isolada, são trabalhar a musculação, trabalhar o seu corpo em máquina, isolando articulações, isolando membros, isolando parte superior, parte inferior, isolando parte anterior, parte posterior, como é que isso tudo funciona? Então, nesse primeiro ponto que a gente tem que perceber, é que quando a gente vai fazer um treinamento, esse treinamento tem que ter um objetivo específico, certo? Quando a gente vai fazer o treinamento de força, o treinamento de musculação, como o próprio nome diz, é um treinamento, você está treinando a sua musculatura. Na musculação tradicional, naquele trabalho de hipertrofia muscular, onde muitas vezes você está buscando uma questão estética, você está buscando basicamente que você hipertrofie justamente a sua fibra muscular, você ficar mais volumoso, mais desenhado, definido, basicamente seria essa a musculação tradicional, né? Só que dentro da própria musculação tradicional, você tem várias orientações ali na sua academia que você pode estar trabalhando, que é um treino de força mais específico, onde você vai trabalhar com uma carga mais elevada, número de repetição menor, um intervalo maior, você pode fazer um treino mais metabólico, no qual você vai trabalhar até a fadiga muscular da sua musculatura, daquela região que você está trabalhando, onde você não consegue mais repetir, onde você bota um intervalo curto, você não vai trabalhar com muita carga. Então, dentro da academia existem várias maneiras de você trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua força, você trabalhar hipertrofia, por assim dizer, se você busca hipertrofia. Agora, quando você vai para a academia para um treino de corrida, o que você está buscando com esse treino de força para a sua corrida? Você está buscando uma melhor eficiência do seu corpo, do seu movimento para a corrida. Então, esses exercícios que você vai executar na academia, eles têm que ter a ideia, a suposição de contribuir com o movimento que você vai executar. É aquela velha questão da sinapse nervosa, você lembra de quando ela que se conecta e tal, que fibra muscular você vai trabalhar, qual a orientação daquele músculo, se aquele músculo vai te ajudar ou não vai te ajudar naquele movimento fim. É a tal do treino funcional, aquele treino no qual tem uma funcionalidade, certo? Então, tem que ter uma função. O seu treino de musculação na academia, ele pode ter uma função? Sim, depende exatamente da escolha que você vai fazer, dos equipamentos que você vai utilizar, da maneira como você vai executar a sua série, termos de velocidade, velocidade de execução, velocidade de intervalo, carga que você vai aplicar. Então, tudo isso se envolve. Então, a gente falar de musculação de forma geral, a musculação tradicional, acaba complicando um pouco a nossa ideia de como que isso pode contribuir para a corrida. Só que aí, como que isso pode contribuir para a corrida? Lembra que, um princípio básico do treinamento, quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna, beleza? Isso é uma questão de especificidade. Muitas vezes, quando você não tem força no seu corpo, quando você não tem força é exagero, né? Mas, muitas vezes, quando você não está treinado, você não tem um condicionamento, qualquer tipo de esforço novo que você faça no seu corpo, ele vai reagir de uma forma muito positiva. Você vai ter ganhos de força muito positivos no início. Depois, quanto mais tempo você vai treinando, quanto mais tempo você vai prosseguindo naquele treinamento, naquele desenvolvimento, daquela, digamos, daquela habilidade, mais você tem que treinar para ter novos ganhos. Então, se a gente para para pensar de uma forma singela, para você fortalecer o seu corpo, quando você não está fazendo nada, você não precisa necessariamente de uma atividade muito longa para você levar o seu corpo ao estresse. Você não precisa de uma atividade muito intensa para levar o seu corpo, para estressar o seu corpo e ter ganhos de condicionamento com isso, ter ganhos de força com isso. Esse é o ponto principal, que muitas vezes as pessoas já iniciam numa atividade de trabalho de força, de hipertrofia, já botando muita carga. Só que não há muita necessidade disso. Porque qualquer coisa que você vai fazer ali, já vai ser um estímulo muito grande para o seu corpo. Ele vai necessitar justamente do descanso para depois fazer a supercompensação. Qualquer coisinha que você faça, já vai te ajudar. Então, você não precisa ser tão específico no início da sua atividade. Você pode fazer alguma coisa de forma mais geral, mais global, no qual você vai fortalecer o seu corpo e você vai ter ganhos significativos, sim, de força, de estabilização muscular, de... opa, estabilização muscular. Mas espera aí. Se eu vou para a musculação tradicional e trabalho só em máquina, só sentado na cadeira extensora, mesa flexora, onde eu vou trabalhar leg press, aqueles tradicionais treinos de perna, cadeira adutora, cadeira abdutora, onde eu não estou precisando trabalhar nenhum tipo de estabilização articular, eu só estou fazendo a força para empurrar ou para puxar, ou então para flexionar a articulação, ou então para estender a articulação. Entende? Ou abduzir, ou aduzir. O trabalho que eu estou fazendo aqui de coordenação motora muscular, acaba que eu estou isolando essa minha musculatura para fazer um movimento simples. Eu estou treinando ela para isso, eu estou tendo ganhos de força para ela fazer isso. Porém, eu não estou colocando para conversar essa musculatura que faz essa adução com a musculatura que faz a estabilização do meu quadril, por exemplo, quando eu vou fazer uma flexão de joelho. Eu não estou promovendo desestabilização no meu corpo, então acaba que eu não boto o meu corpo para conversar. Então eu não aproximo muito do objetivo fim, que é estabilizar o meu corpo na corrida. Naquele momento em qual você está um pé, depois outro pé, você está sempre instável, digamos assim, você tem que ir trabalhando o seu corpo para estabilizar, então você tem que fazer o seu corpo a parte superior do seu tronco, conversar com o seu tornozelo para estabilizar tudo, onde em uma sinergia o seu corpo trabalhando como um todo vai te dar um movimento mais eficiente. Então se você já está treinando a sua musculatura na musculação tradicional, ela não vai estar trabalhando isso. Você vai estar deixando de ganhar isso. Porém, se você não faz nada, se o seu corpo é fraco e tudo mais, está totalmente sedentário, vai ter ganhos na musculação, na academia? Sim, você pode ter ganhos sim na academia. Fazendo esse pequenininho, fazendo pouco, começando aos poucos, fortalecendo o seu corpo, ativando o seu corpo, acordando ele. Vai te auxiliar sim na corrida. Mas se você conversar já com uma atividade, não precisa ser muito estressante, intensa ou muito volumosa, onde você já trabalha o seu corpo como um todo, você deixa de perder tempo. E a ideia é essa, é a gente otimizar o nosso esforço, certo? E dentro disso, atividade de 15 minutos, atividade no qual você trabalha o seu corpo todo, na estabilização do seu tornozelo, que o tornozelo tem que estabilizar junto com o quadril, no qual você tem que estabilizar o tronco. Já fazendo essa conexão, você acaba já ganhando pontos, ganhando tempo, para o seu objetivo fim, que é a corrida. Então, você não precisa gastar muito tempo, não precisa de uma máquina específica, aquelas máquinas, aqueles leg press gigantes, você precisa botar aquelas rodelas todas. Não, você tem que lembrar que o básico que você tem que trabalhar é na estabilização do seu corpo, é o sustento do seu corpo. Lembra disso, é o sustento do seu corpo. Você ensinar o seu corpo a lidar com o seu corpo e fortalecer isso nele. Esse é um princípio básico, mas a gente trabalha na corrida perfeita, que é justamente lá, eu coloquei lá no método corrida perfeita, os três níveis de atividade, de atividade, os três níveis de exercício, iniciante, intermediário e mais avançado, para você ir fortalecendo o seu corpo, sem ter a necessidade de equipamentos. Uau! O que você pode fazer em casa, no tempo reduzido, 20 minutos, 15 minutinhos que você tem ali, você vai fazendo atividade, você vai preparando o seu corpo para a corrida de uma forma no qual você está conectando todo o seu corpo, para justamente executar a corrida da melhor forma possível. Mas isso quer dizer que a musculação da academia não vai funcionar para a sua corrida? Não, não quer dizer. Quer dizer que a musculação da academia pode funcionar sim, mas ela vai ter um limite, vai chegar a um certo ponto onde ela vai te ajudar muito mais. Beleza? Esse é o grande ponto, você vai ter que conectar. A academia é muito bom sim, é muito boa, muito boa, tem vários equipamentos, tem várias coisas que você pode estar utilizando para trabalhar o seu corpo como um todo, trabalhar esse corpo em conjunto, certo? Beleza? Tudo depende de como você vai fazer essa atividade. Uma das questões da academia que eu gosto é para fazer justamente o trabalho de força. Aí força mesmo, que aí eu falo de 4 a 6 repetições, no qual você coloca um pouco mais de intervalo, você aumenta esse intervalo, vai para 3 minutos, 2 minutos, meio, até mais, dependendo da carga que você aplica. Por quê? É pela conexão da sinapse, lembra? O seu corpo, ele tem as fibras musculares, tem o músculo todo, né? Então, quando você vai contrair o seu músculo, vamos botar assim, o reto femoral. Quando você contrai o reto femoral, você não contrai ele todo, de uma vez só, todos os filamentos, não faz todas as conexões para você fazer a força, certo? O seu sinapse nervosa só vai se conectar em algumas. E lógico, ela vai se conectar em algumas onde ela tem mais afinidade, digamos assim, onde ela está mais acostumada a chegar. Enquanto outros pontos do seu músculo, ela fica descansando. Eu vou ativando aqui para fazer a atividade, enquanto esse daqui descansa. Opa, esse aqui cansou um pouquinho, vou ativar um pouquinho esse daqui agora. Ah, esse aqui descansou, então volto nesse. Enquanto ainda tem um monte de filamentos para você recrutar, para você puxar. Onde que? Você só vai conseguir ativar sua musculatura totalmente. Já viu falar daquela questão da super força, das mães que levantam o carro de cima do filho e tudo mais? Nesses momentos mais de tensão, de uma vez só, de um momento só, naquela força extrema que você está fazendo. É onde que vai muito a ligação para o treino de força. O treino onde vai ter falha mecânica, onde você não vai conseguir fazer a força. porque nesse momento que você está fazendo essa conexão, você está puxando, está fazendo aquela força tremendo ali, o seu músculo, o seu cérebro vai mandar informação para tentar ativar toda a sua musculatura. Ele não vai ativar toda a musculatura, mas ele vai tentar puxar. E só nessa questão da excitabilidade, tá? Do seu músculo, das conexões, onde está chegando, você vai começando a aproximar essas terminações nervosas do seu músculo, facilitando assim essa conexão neuromuscular. Porque assim, você ao invés de ter, como eu falei anteriormente, dois que estão próximos aqui para fazer essa conexão, para fazer esse recrutamento, para fazer essa troca, você vai ter um seis. Então, você vai recrutando para fazer aquele mesmo movimento. Você não escolhe, tá? Por favor, não me entenda mal. Você não vai escolher, ah, esse pontinho eu vou fazer, ah, esse pontinho. Não, quem faz isso é o seu cérebro de forma autônoma. Ele vai chegar lá, vai puxar o que tiver. Só que você fazendo um treino de força, você ajuda o seu cérebro a ter que escolher mais coisas para executar aquela tarefa. A partir do momento que você está executando aquela tarefa ali, você já aproxima. Quanto mais próximo tiver essa conexão, para fazer a conexão, vem um impulso nervoso e já conecta, passa a informação e depois faz de novo, né? Quanto mais próximo você tiver dessa conexão, quanto mais vezes essa via for ativada, mais próxima ela fica. Então fica mais fácil de você conectar novamente. Se está aqui longe, você tem que fazer uma força danada para conectar esse negócio. Você tem que pensar no movimento para chegar lá, para fazer... Assim você está educando o seu corpo. Você está aproximando, está facilitando o seu corpo. E aí é onde você tem ganhos na eficiência do seu movimento, tal da running economy, da economia de corrida e tudo mais, para você facilitar. Porque assim você está excitando toda a sua musculatura e na hora que você estiver correndo, ah, cansou aqui? Ah, vou cansar esse aqui agora. Enquanto esse aqui descansa, esse aqui eu canso. Cansa aqui, ah, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. E assim ele vai mudando. Beleza? Porque normalmente como a sua fibra não está totalmente excitada, digamos assim, você acaba cansando, fadigando uma parte dela que acaba depois falando para o seu cérebro, lá para o governador central, falando, ó cara, fadigou aqui, pode desligar o motor que já era e de algum jeito o seu cérebro vai lá e vai te desligar porque está chegando a informação lá embaixo que está tudo fadigado. Só que ainda tinha muita coisa para você trabalhar, só que você simplesmente não treinou essa muita coisa aí o tempo inteiro. Esse é um grande ponto. E esse é um dos pontos positivos para você fazer treino de força, tá? A questão de você conectar a musculatura. O resto, os treinos funcionais, a questão da funcionalidade, justamente também, dentro dessa questão da sinapse, para você educar o seu corpo de como ele pode se comportar, para ter essa resposta rápida. E na hora que você, opa, pisou aqui, jogou o corpo para lá, o seu corpo já vai, já vai saber qual músculo ele vai trabalhar, já tem essa ativação, já está mais próximo para ele ativar rapidamente e voltar ao equilíbrio. Volta para lá, volta para cá, ele vai se estabilizando, ok? Você vai educando o seu corpo, você vai facilitando essa aproximação da sinapse para você facilitar o seu corpo. Para que o seu corpo, na hora de fazer, executar o movimento, porque você não vai pensar, opa, estou caindo para cá, tem que fazer força para lá. Não, o seu corpo, o seu cérebro naturalmente vai fazer isso. Só que você tem que ajudar ele aproximando, ensinando nos educativos, no treino de força, em como que ele tem que se comportar para ativar aquela fibra, beleza? E assim, vai facilitando em muito a sua corrida. A sua corrida começa a ficar mais suave, mais fluida, aquele negócio mais leve, bonito. E assim, a gente vai fazendo todo o treinamento. Beleza? Entenderam essa questão do trabalho da musculação, de como que é importante o fortalecimento do corpo, a diferença de você fortalecer o corpo na musculação, só na cadeira extensora, só na cadeira flexora. Uma parada interessante, que eu acabei de falar da ativação, neural e tudo mais, quem já está adaptado, quem tem essa adaptação de correr chutando, tem a galera que corre, vai lá, vem o joelhinho atrás e puf, chuta o pezinho lá na frente, cai lá na frente. Ele tem o seu quadríceps muito excitado, que na hora que está correndo, facilmente, automaticamente, ele vai estender esse joelho para correr, está estendendo o joelho para correr. Aí esse cara, já tem essa excitabilidade, essa facilidade, essa conexão mais rápida para estender o joelho durante a corrida, ele vai estendendo o joelho, chutando lá na frente, e vai lá e começa a fazer um monte de série de cadeira extensora, para deixar esse músculo mais excitado ainda, entende? Aí puxou lá atrás e excita, então nesse ponto, acaba que a sua musculação pode acabar atrapalhando um pouco a questão do desenvolvimento da sua técnica de corrida, porque você acaba que está educando o seu corpo para fazer um negócio, você está facilitando um caminho para o seu corpo fazer um negócio, no qual, em teoria, não deveria se fazer, porque você não quer que o seu pé entre a frente do seu centro de massa, freando o seu movimento e blá, 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 toda aquela coisa que vocês já estão cansados de saber que eu estou falando para danar, né? Qual a sua opinião do treino com TRX? Porra, cara, o TRX ele é fantástico porque tem muita coisa para você fazer com aquela fita. O TRX, para quem não sabe, é aquela fita de equilíbrio, não, de sustentação. Fita de sustentação que se regula a altura dela, tudo mais. Como é que você vai fazer? Você pode pendurar na parede, pode pendurar na árvore, pode pendurar na porta, que você vai fazendo os exercícios. Cara, tem um mundo de exercícios que você pode fazer com TRX para fortalecimento do corpo, como um todo. Tem de abdominal, agachamento, treino para membros superiores. Tudo depende de como que você vai fazer esse exercício e que exercício você está fazendo com TRX. Depois que comecei a correr, perdi a força, perdi força na musculação. Você parou de treinar, o que aconteceu? Você perdeu a força na musculação porque você estava chegando mais cansada na musculação. O que aconteceu? É todo um geral, porque uma coisa não deveria competir com a outra. Compete sim pelo fato de você estar trabalhando no mesmo corpo. Então, você pode chegar na musculação mais cansada do que você chegava antes. Então, por isso que é sempre interessante quando você quer priorizar alguma coisa, ganho de força, você quer priorizar a sua corrida, que tipo de planejamento você está fazendo, se você vai fazer a corrida antes do seu treino de força, se você vai fazer a corrida depois do seu treino de força, se você vai fazer em horários diferentes a corrida e o treino de força. Isso tudo depende muito. O seu corpo vai responder de maneira diferente. O crossfit ajuda ou atrapalha? Cara, o que acontece com o crossfit? O crossfit é um esporte. Primeiro, o crossfit não é simplesmente uma atividade física. O crossfit é um esporte. Ele tem suas regras, ele tem o tempo para fazer, a sua pontuação, digamos assim, né? Então, o crossfit é um esporte. Você tem que levantar o peso lá, estipulado para você, o mais rápido possível, o mais vezes possível. Então, você tem uma intensidade muito alta dentro do crossfit. Onde que você não vai estar trabalhando uma musculatura simplesmente para a corrida. Você vai estar exaurindo o seu corpo como um todo. Vai até deixando o seu corpo cansado como um todo. E até mesmo dentro do próprio crossfit tem a modalidade corrida. Você corre nos campeonatos de crossfit, você tem a corridinha para você executar. Beleza? Então, esse é um grande ponto. Você tem a corrida dentro do crossfit, mas o crossfit é mais coisa do que só a corrida. Se você está afim de fazer crossfit, a corrida é um auxiliar tremendo para você. porque na hora que chegar na corrida que vai ter a corrida no Monster Games, no crossfit Games, no qual for o campeonato que você for disputar, normalmente tem a corrida ou tem natação. Mas tendo a corrida, você pode ganhar vários pontos chegando na frente dos outros por ter uma corrida mais eficiente. Beleza? Só que, se você é corredor e está fazendo crossfit para a corrida, você vai ter um monte de coisa aqui competindo na melhora do seu condicionamento da corrida. tudo depende de onde você quer chegar. É interessante você ser o mais específico possível na corrida, você fazer as atividades para a corrida. Pô, vou fazer um ciclismo, quando eu estou trabalhando no meu cardio, eu estou trabalhando na musculatura ali, não é a mesma na musculatura do quadríceps, dos glúteos, tudo mais, mas eu estou ativando aquela região, eu estou fazendo força. Você não precisa fazer o burpee, por exemplo, mais rápido, mais alto, com carga, você não precisa ficar fazendo as argolas, as puxadas todas que você faz no crossfit, coisas concorrentes com a corrida. Então, acaba que você tira um pouco o foco da sua atividade fim, que no caso, se for a corrida, ou então, a corrida pode te ajudar na atividade fim, que é o crossfit, porque a corrida está dentro do crossfit também. A corrida logo após a musculação atrapalha a hipertrofia muscular? Qual o grande ponto da hipertrofia muscular? Lembra da questão da sobrecarga? Isso é para o músculo, para o corpo como um todo, a gente tem que sobrecarregar ele, estressa ele, aí depois que estressou, o que a gente tem que fazer para ele fazer a supercompensação? Descansar, se alimentar bem. Se você está pensando só na hipertrofia, se você quer ir só hipertrofiar o seu corpo, com certeza a musculação vai te atrapalhar na hipertrofia muscular. Por quê? Você já deu aquela estressada no seu organismo para você crescer, fadigou o seu músculo, o seu músculo está cansado, ele está precisando dar aquela relaxada, ele precisa de todos os nutrientes possíveis para chegar lá, para reconstituir, para ter aquele efeito positivo, do pós-atividade que ele depletou, está voltando agora, se alimentou, descansou, cresceu, ficou forte. Só que aí você ainda está concorrendo ele com a atividade da corrida, que você ainda vai botar mais estresse no seu corpo, onde você, os nutrientes que eram para recuperar aquela musculatura estão sendo utilizados às vezes para fazer a própria outra atividade, então ainda está faltando nutriente para aquilo. Então acaba que é concorrente com a musculação, isso você colocar logo após, entende? tudo depende do seu objetivo final. Colocar logo depois a corrida para quê? Mas que corrida? Qual a intensidade de corrida? Uma corrida com uma intensidade mais baixa, lógico, vai causar um estresse menor no seu organismo, pode até te ajudar na circulação e tudo mais, mas você vai fazer essa corrida depois da musculação tendo se alimentado bem? É interessante se alimentar bem. Pode te atrapalhar na digestão desse alimento que era para você fazer para a sua musculação, para a sua hipertrofia muscular? Então hipertrofia, basicamente o segredo é o seguinte, estresse, comida, descanso. Pronto. Quer hipertrofiar o seu músculo? Quer ficar com o bíceps grande? É isso. Estresse, comida, descanso. Estresse, comida, descanso. Não é ficar estressando o dia inteiro, porque você precisa de descanso. Tem que estressar bem, comeu, descansou. Estressa bem, comeu, descansou. Assim você vai crescendo. Mestre, para quem tem condromalácea no joelho, o que fazer na academia para ajudar a correr? É possível correr com essa condromalácea? É sim, Itamires. O principal é você fortalecer, para tirar a tensão da sua patela, principalmente, que essa inflamação ali é muito relacionada ao desgaste da patela, abaixo da patela aqui, ficar roçando no fêmur. O que acontece? Tem que diminuir o estresse disso, tanto essa vibração, quanto esse deslocamento, esse desgaste. Como você pode fazer isso? Ajustando o seu movimento, fortalecendo o seu corpo. Beleza? Você vai fazer isso na academia? Você pode fazer. Muitas vezes, vocês lembram de falar da corrida cruzada e tudo mais? Da falta de força, principalmente no quadril, por conta desse pé indo à frente, né? De deixar, vou fazer a rotação do seu pé cruzar, aí cruza para lá, cruza para cá, lateraliza a patela, força a patelinha ali, isso acaba causando mais dor, e principalmente mais estresse na condromalácia. Você fortalecendo ali o seu reto femoral, você fortalecendo ali o seu quadril para estabilizar o movimento, você treinando a técnica e o movimento, a condromalácia acaba que não é problema para ninguém, tá bom? Tudo depende de como você vai fazer esse fortalecimento, de como que é a sua técnica. Beleza? É possível sim correr com a condromalácia. Eu conheço muita gente que corre. A bike ajuda na corrida? Ajuda sim, Tiago. A bike é muito utilizada até por atletas, mundo afora que já estão machucados, ou então machucou com a corrida em alguma coisa para não perder tanto condicionamento, vai lá e faz bike. Um dos melhores maratonistas dos Estados Unidos, se não o melhor, o Mab, ele fazia treinamento cross-training justamente no momento que ele estava machucado para fazer a recuperação para não perder tanto condicionamento. E numa dessas ele fazia a bike para melhorar o condicionamento enquanto estava sem poder correr, ele começou a colocar a bike nos treinos dele. Mas lógico, especificidade. Já faço fortalecimento muscular? Este ano farei meus primeiros 42 quilômetros. O que tu aconselha a treinar mais força ou resistência? Eu aconselho a treinar força. Treina força, trabalha sua resistência na corrida. Beleza? Treina força, resistência na corrida. O que você pode fazer muitas vezes, dependendo do seu planejamento, no momento do seu planejamento, é fazer um treino de força e correr. É legal, faz parte, é legal, é bom, é bom. É bom para treinar o seu corpo, treinar cansado, ajuda a treinar o corpo e a mente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri